Quem é errado, dá uma olhada na feia Aisha. Parece que ela comeu uma mesa de piquenique. Eu pedi desculpa pra Aisha pelo que a gente fez. E você também devia pedir. Que se dane. Você merece essa gente. Ô Yasmin. Que é? Que foi? Deixa eu te dar uma mãozinha. Tem compaixão. Galera, os inscritos mais antigos aqui do canal devem lembrar que no passado eu recomendei o editor de vídeos Filmora pra vocês. Lembra? Lá naquele meu primeiro vídeo de chave. Se não lembra, tudo bem. O importante, cara, é que já lançou uma nova versão do Filmora. O Filmora 11. E tá com muita novidade legal. Eu vou mostrar só três das inúmeras coisas que essa nova versão trouxe, tá? Se liga. A primeira é a dos modelos pré-definidos. Que basicamente te dá um monte de intros e finais de vídeos customizáveis de graça pro seu vídeo. E são intros boas, tá? Outra novidade é o estoque de mídia. Que vai fazer você nunca mais precisar procurar a imagem do Google ou baixar vídeo no YouTube pra fazer seus vídeos. Porque tudo que você precisa tá aqui e livre de royalties. Loucura, né? E a outra novidade é a fala pra texto. Bom, eu espero que você não tenha achado que eu legendei manualmente todas as minhas falas até agora, né? É, porque quem fez isso pra mim foi o próprio Filmora. Essa é outra novidade que tem na nova versão. Ah, Kevin, mas eu nem uso o computador direito. Pra você então tem o Filmora Go. Que é uma versão pra celular ainda mais fácil de usar do que a versão pra computador. No Filmora Go você corta vídeo, adiciona música, coloca texto, coloca efeito, usa chroma key e muito mais. Então, eu te convido, baixa agora o Filmora no primeiro link da descrição. Bom, recado dado, agora bora seguir o vídeo. Caramba, ele é muito gostoso. Caramba, ele é muito gostoso. Caramba, ele é muito gostoso. Pensou em acertar primeiro, né? Eu? Só um conselho, garoto. Vaza do Cobra Kai enquanto ainda pode. Porque eles vão se ferrar. E você não vai querer tapar. Tá antecipando. Para de ser previsível. E aí, previu isso? Talvez. Que negócio aqui quebrou. Perdemos as fotos das nossas férias e do nosso casamento. A minha mulher tá uma fera. Eu sinto muito por isso. Vamos ver o que eu posso fazer? Não se preocupa. Eu recebo uns 20 desses por dia. Eu dou um jeitinho. Valeu por cuidar disso, Eduardo. Salvou minha vida. Eu tô aqui pra isso. Fala, Rob. O que temos aí? O dia 15 polegadas. Eita. Maneiro. Deixa eu te contar sobre o seu pai. Ele sempre foi batalhador. Mas eu soube que ele era bom no primeiro torneio dele. Ele chegou às quartas de final, mas lutou com um garoto chamado Vidal. O Vidal era a terceira geração de faixa preta. Muito habilidoso. Muito melhor que o Johnny naquela época. Seu pai perdeu, mas ele não facilitou. E eu vi nos olhos dele que ele nunca ia deixar aquilo acontecer de novo. Gostei da história. Devia contar pra alguém que se importa. Devia ter ficado no Cobra Kai. Devia ter sido um cara durão. Quem é o durão agora? Vou ser famoso agora. Quer dizer alguma coisa? Quero. Olha o meu livro novo. Essa capa aqui é a mais grossa, tá vendo? A lição de hoje é simples. Pegar uma carta. Eu tive uma ideia. Entrem aqui. Andem em circo. Está funcionando. Estão debaixo da plataforma. Temos um vencedor? Muito bom, Miguel. Muito bom. Cheguei. Olha que caniatriz. Que bom valor. Desculpa aí. Está lotado. Onde eu vou sentar? Na mesa dos otários. Bem ali. Eu acho que é por isso que o seu aluno é o campeão. Você o treinou bem. Como eu treinei você. Você esqueceu? Eu te ensinei tudo o que você sabe. Eu te ensinei tudo o que você sabe. Nem tudo. Não, não, não. Sem polícia. Vamos resolver isso. Ou não. Achei que ainda havia esperança para você. Eu não queria que isso acabasse assim. Mandou eles para minha casa. Você foi atrás da minha filha. Você queria briga. Agora conseguiu seu medo. Ela te amava, sabia? Como é que é? Ah, é. Ela me contou. Cara, você tinha um lance com a garota mais gata da escola. E você estragou tudo, virando um idiota. Olá, Kitaly trago o flow para você. Tenho dúvida. É hora de você ir para perto do Miyagi. Para o outro. Falta um lugar. Bem ali. Ah, desisto. Já vai desistir? É isso? Você curte fazer isso, mas para mim não dá. Defesa é chato. O ataque sempre vai ser mais irado. Fruta na cerveja, é sério? Puta merda. Como é que você fez isso? Miyagi-Do pode parecer chato. Mas lembra que há pouco tempo eu te salvei do Chris e não foi a primeira vez. Cabo. 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 Obrigado.